Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Instituições financeiras voltam a cobrar valor integral de parcelas suspensas durante a pandemia do novo coronavírus. Supremo Tribunal Federal discute o que é considerado injúria racial e o que é racismo. Compras online crescem no período de pandemia e se mantêm em alta para o Natal. E veja também o projeto Laços Poéticos incentiva o talento maranhense e reúne música, dança e poesia. É agora no portal da Assembleia. Uma lei estadual proíbe a cobrança de parcelas dos empréstimos consignados durante o período de pandemia da Covid-19. Mas os servidores públicos denunciam que as cobranças voltaram a ser feitas. Parlamentares discutiram na Assembleia Legislativa a situação e cobraram o posicionamento das instituições bancárias. De acordo com denúncia de servidores públicos, os bancos, entre eles o Banco do Brasil, voltaram a cobrar as parcelas referentes a empréstimos consignados. A cobrança dos empréstimos consignados estava suspensa depois da aprovação da lei estadual de autoria dos deputados Helena Duailib e Adriano, que proibia o desconto em folha de pagamento dos servidores enquanto durar a pandemia. A lei 11.274 barra 2020 foi promulgada pela Assembleia Legislativa do Maranhão em junho deste ano e proíbe o desconto salarial das parcelas dos empréstimos feitos por servidores públicos estaduais e municipais, ativos e inativos e da iniciativa privada. Na semana passada, o deputado estadual, Rildo Amaral, levou o caso à tribuna ao receber a informação de que as instituições financeiras já estariam cobrando o valor integral das parcelas suspensas e de juros e multas. Querem descontar os meses, os três meses, de uma única vez. Desrespeitando, inclusive, o entendimento jurídico de que não se pode ultrapassar o desconto em 30%. E isso vai causar um grande problema para muitas famílias maranhenses. O deputado doutor Iglesio Moisés também destacou a situação dos empréstimos consignados em pronunciamento no plenário. Com a denúncia em mãos, ele se reuniu com a superintendência do Banco do Brasil, uma das instituições apontadas pelos servidores. De acordo com o parlamentar, o banco já apresentou uma proposta aos clientes. O que o banco se comprometeu? Que ele não vai fazer a cobrança dessas parcelas de uma única vez. A outra coisa que ele se comprometeu, em princípio, a diluir essas três parcelas nos meses subsequentes do financiamento que a pessoa já tinha com o banco. Caso isso seja, por exemplo, um período menor que 12 meses, a pessoa tenha menos de 12 parcelas, por exemplo, vai ser colocada em 12 meses essa divisão desses três meses. Se as pessoas optarem por um novo financiamento para cobrir esse, esse financiamento tem uma boa possibilidade, inclusive, de ter uma taxa de juros menor do que a atual, porque a taxa Selic, ela deu uma reduzida nesse ano, ela teve uma redução, então é provável que consiga uma taxa ainda mais competitiva. A orientação é que o servidor público nesta situação procure o gerente do banco, no qual fez o empréstimo, para conversar sobre a melhor forma de pagar as parcelas. As pessoas que têm as contas no Banco do Brasil devem procurar o gerente para se informar de fato. No aplicativo tem todo o passo a passo para que a pessoa possa resolver essa situação. O 0800 também é possível fazer a ligação e, principalmente, quem tiver em dúvidas, mesmo assim, pode entrar em contato aqui com a gente, pelas nossas redes sociais também, a gente está à disposição. A Caixa inicia hoje o pagamento do abono salarial 2020-2021 pela conta poupança social digital para os trabalhadores que não possuem nenhum outro tipo de conta corrente ou poupança. As contas digitais serão abertas de forma gratuita para o recebimento do benefício. A movimentação pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem. Para quem já tem conta da Caixa, nenhuma alteração será feita. O Supremo Tribunal Federal está discutindo um caso específico de injúria racial. O debate gira em torno da possibilidade de habeas corpus no caso. A discussão sobre o que é considerado injúria e o que passa a ser racismo é polêmica e tem movimentado as instituições que protegem o direito à igualdade racial. Bastou ter o finótipo de negro, já passa pela citação. Em 2019, ela foi vítima. Eu passei por isso no meu ambiente de trabalho, o que é mais complicado ainda, porque é um ambiente onde as pessoas te dão, te têm respeito, né? Tu tá ali como protagonista mesmo daquilo, as pessoas vão lá porque se sentem representadas por ti, conhecem o teu trabalho, valorizam e chegam e te veem sendo desvalorizada, destratada, como eu fui. Na delegacia, a agressão foi registrada como injúria racial, que segundo o artigo 140, parágrafo 3 do Código Penal, são aquelas agressões verbais direcionadas a uma pessoa, utilizando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, diferente do racismo. O crime de racismo implica em conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo ou coletividade e geralmente refere-se a crimes mais amplos. A injúria racial é tipificada pelo Código Penal brasileiro e, no entendimento dos juristas, ela se dá quando você pratica o racismo, vamos dizer assim, contra o indivíduo, contra a pessoa. Enquanto que o crime de racismo é tipificado pela Lei 7.716, que é chamada Lei Caô, e ela tipifica o crime de racismo como crime cometido contra uma etnia, contra um povo, contra um conjunto de pessoas. Além de pena de três anos e multa, a prescrição do crime de injúria é de oito anos. Já o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. O que ocorre é que muitos casos são registrados como injúria racial, facilitando a impunidade para os agressores. Transformar crimes que visivelmente são de racismo em crimes de injúria e aí fugir da lei. Termina que é um crime prescritível, é um crime que tem penalidades leves, quase sempre acaba em prestação de serviços comunitários. Em alguns casos, a justiça tem buscado equiparação entre os dois crimes, tornando a injúria uma espécie de gênero do racismo. No Supremo Tribunal Federal, a discussão do tema tem causado divergência entre os ministros. O recente debate sobre injúria racial no STF tem origem no julgamento de um habeas corpus em que a defesa de uma mulher de mais de 70 anos, condenada por agredir um frentista de um posto de gasolina, pede a prescrição do crime. A votação está suspensa e empatada. O ministro Edson Fachin votou contra o pedido da defesa. Para ele, quem comete injúria racial também comete crime de racismo. Já o ministro Nunes Marques é favorável ao habeas corpus. Se a decisão do Supremo manter a condenação da ré, poderá ser considerado um avanço na luta contra o racismo no Brasil. E se o Pleno do Supremo, nesse julgamento que está realizando, que já iniciou e que continua hoje, definir que o crime de injúria racial é um tipo de crime de racismo, então ele deixaria de ser prescritível. Então você passará a ter os crimes praticados julgados pela lei antirracismo. Essa questão do racismo, do preconceito, da injúria racial, para mim dá no mesmo. Dá no mesmo, porque as nossas necessidades, elas precisam ser vistas, é preciso ter um olhar específico realmente, que os nossos líderes, os nossos governantes têm esse olhar, inclusive na majoritária, nos nossos líderes maiores, superiores, que eles têm esse olhar específico, precisa ter sim um recorte étnico específico para a gente, para ver se alivia. E veja no próximo bloco, compras online crescem no período de pandemia e se mantêm em alta para o Natal. E veja também, projeto Laços Poéticos incentiva o talento maranhense e reúne música, dança e poesia. O portal volta já. Comprar e vender pela internet passou a ser uma das modalidades mais utilizadas de comércio nos últimos tempos. No período de pandemia, as compras online aumentaram e agora a expectativa para as festas de fim de ano é de que o mercado virtual seja ainda mais aquecido. E-commerce é a abreviação em inglês de comércio eletrônico, nada mais que o processo de compra e venda feito pela internet. No Brasil, a modalidade comercial começou a se desenvolver por volta dos anos 2000. Em 2007, o faturamento do comércio eletrônico brasileiro superou a ordem de R$ 6 bilhões, um crescimento de 43% em relação ao ano anterior. Por aí deu para entender que a prática de compra pela internet não é tão recente no país. E o número de pessoas que fazem da tecnologia um shopping center é cada vez mais crescente. Agora, 2020, recheado da tão falada pandemia do novo coronavírus, trouxe muitos motivos para que as compras sejam feitas sem sair de casa. O fotógrafo Lisboa quer o diga. Eu sempre gostei, principalmente de produtos eletrônicos, né? Que eu gosto muito, então eu sempre compro pela internet. E com essa pandemia aí, aí que eu não quis mais mesmo comprar no comércio. Sempre ia comprar pelo mercado livre e países do exterior também, como a China, comprando esse produto, né? Durante a pandemia do novo coronavírus, mesmo com a retomada gradual do comércio, as compras online continuam em alta e rendeu um faturamento de mais de R$ 33 bilhões no terceiro trimestre deste ano. O comércio eletrônico registrou aumento de 85,1% em comparação ao mesmo período de 2019. Este coordenador de e-commerce de uma loja de São Luís explica a necessidade de investimentos no setor e fala sobre os resultados que as ferramentas digitais podem gerar para os negócios. Todos esses pontos de acesso, a gente está proporcionando essa nova jornada de compras, né? Onde ele tem acesso aos produtos, né? Tem acesso aos preços do produto e também pode fazer um orçamento à distância e também pode finalizar à distância. Vale lembrar que o período natalino já se aproxima e, claro, que as medidas de proteção à Covid-19 continuam sendo extremamente importantes. Então, fica aí a dica no mercado virtual como uma alternativa para quem não quer deixar de fazer as comprinhas de fim de ano. Artistas de diferentes vertentes se reuniram no projeto Laços Poéticos. A ideia é incentivar o talento de maranhenses que usam a arte como forma de expressão. No primeiro encontro, o poeta Ferreira Goulart foi homenageado. A ideia surgiu no Dia Municipal da Poesia e reuniu músicas, dança, artes plásticas para celebrar o lançamento do projeto Laços Poéticos. É um projeto artístico-cultural que visa reunir os artistas para se exibirem, mostrarem sua arte, falar do seu trabalho e trazer também o público que gosta de arte, que ama a arte, até para fomentar esse amor à arte. É isso que é Laços Poéticos. A Vânia, uma das organizadoras do evento, explicou que além de juntar as artes, o objetivo principal é incentivar o talento dos artistas maranhenses. Juntar artistas de vários segmentos para que eles possam interagir, independentemente da interação, é a promoção de que? Da revelação de novos artistas, de artistas que já trabalham, mas que estão no anonimato, além de também contribuir para que asa o estreitamento de laços de artistas que não se conhecem e a divulgação do trabalho de todo mundo. E já que o Dia da Poesia inspirou o projeto, o lançamento também lembrou Ferreira Goulart, importante poeta maranhense que morreu em 2016 e deixou um extenso legado para a literatura brasileira. Esse momento tem esse simbolismo. De fato, a data coincide com o dia da morte do grande poeta maranhense Ferreira Goulart, que foi alguém que muito honrou a nossa cultura. E com base nisso, nesse simbolismo, e na ideia de laços poéticos, ou seja, desse laço de criação que envolve todas as áreas artísticas, o Eloy e nós aqui também, de forma a dar esse suporte, resolvemos abraçar essa ideia de criar um espaço para que essas artes dialoguem e não fiquem em seus nichos separados. O projeto Laços Poéticos será um evento mensal. Para participar, basta apresentar uma proposta para a organização. O evento vai acontecer uma vez ao mês, sempre aos domingos pela manhã, e aí nós vamos ter uma programação bem aberta. As pessoas vão nos procurando, nós vamos nos encaixando, e na verdade o projeto é organizado em quadros. Laços Poéticos com você, gente! O portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as notícias de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv Uma ótima tarde para você. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto